Ai, mas ela não tem um segundo de paz. Gente, em pleno Natal? Ai, em pleno Natal. Eu não posso nem ter um Natal com a minha família. Tô vendo o povo todo na internet se manifestar e lá 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 por causa de uma questão do clipe aí em modo turbo. Eu vou falar sobre isso por conta de dois assuntos. Um, porque gera mais buzz pro clipe, o pessoal assiste mais ainda, então acaba sendo bom no fim das contas, né? E dois, porque não vem com a palhaçada não, gente. Depois que saiu a minha série no Netflix, onde eu mostro eu perdendo a paciência em alguns casos, embora a gente não tenha colocado lá na série, nesse momento que aparece que irritou lá no TikTok, não sei o que, que eu tô gritando, eu estou falando com meus sócios, tá? Não estou falando com funcionários meus. Não estou falando com gente que eu contratei pra nada. Eu tô falando com os meus sócios que são as únicas pessoas que eu tenho o direito, que eu consigo, que eu tenho a liberdade de extravasar, de ficar puta, de me estressar. Então é com eles que eu tô falando na minha série do Netflix. Mas enfim, depois que eu resolvi expor esse meu lado da minha vida, o meu lado impaciente, etc, etc, vai chover, gente, falando que eu fiz, que eu aconteci, que eu bati. Nunca tive um processo disso, nunca tive um nada, nunca ninguém reclamou de nada. Mas aí agora vai ter um montão. Agora vai aparecer milhares. Meus 10 anos de carreira. Só agora que eu resolvi mostrar um lado não muito legal meu na internet, lado na minha série, lado esse que nem tô falando com qualquer pessoa, tô falando com pessoas que eu sei, com quem eu tô falando, mas enfim. Enfim, bom, vamos lá, gente. Se você, vamos supor, vou tentar levar pra realidade de vocês, porque às vezes a gente fala com essas linguagens já de marca, artista, artista, produtora, a galera não entende, né? Vamos supor o seguinte, vai ser o aniversário e você foi comprar um bolo. Você pediu o tema do bolo, você pediu quantos andares você quer no bolo, você pediu a cor do bolo. Quando você chega na hora que você olha o bolo, o bolo tá... não é do jeito que você pediu. E aí, você curte? Você vai gostar? Então, se a pessoa queria fazer o bolo do jeito que ela quer fazer o bolo, compra seus ingredientes, pega o seu dinheiro, faz o seu bolo do jeito que você quer fazer o seu bolo, né? Se você se contratou para fazer o bolo do jeito que você quer que faça o bolo, você tem que fazer do jeito que a pessoa pediu. Se for fazer do seu jeito, você pega, faz um bolo pra você mesmo, com o seu dinheiro, com as suas coisas. Beleza? Agora vamos falar como... com linguagem de quem trabalha nessa área. Se eu tenho uma marca e eu quero vender a minha marca, eu preciso fazer uma propaganda pra vender a minha marca. E eu contrato uma produtora pra fazer o vídeo da minha propaganda. Eu preciso vender a minha marca do jeito que eu conheço a minha marca e que eu quero que seja vendida a minha marca. Porque eu sou a dona da marca, se você está contratando, você entende da sua marca, você sabe o que tem que ter no vídeo. Quando as produtoras são contratadas pra fazer publicidade, propaganda, elas sempre fazem exatamente do jeito que a agência mandou. Sempre exatamente do jeito que o cliente quer, exatamente do jeito que o dono da marca ou o representante do marketing da marca falou. E não acaba a gravação enquanto a agência não aprova exatamente a cor, igual exatamente a... tudo, tudo tem que ser igual a agência aprovou. Te pergunto. Por que que quando um artista contrata, aí não, aí tem que deixar o diretor criar? Não pode ser a ideia do artista que conhece seu público e quer o vídeo exatamente do jeito que ele quer por conta da finalidade XYZ. Ou alguma agência fica explicando para o diretor todos os estudos de gráficos e pesquisas de público para cada diretor para fazer o vídeo. Eu nunca vi isso. Então, assim, sim, a ideia do clipe, a Luísa me pediu e eu dei uma ideia que não era essa. Era uma ideia de gamer, etc., mas era uma outra coisa que tinha mais a ver com o cenário de hoje em dia para a gente conseguir reverberar em outras coisas de campanha, de grana e fechar outros contratos que eu estava visando mais à frente de outro público que não tem a ver com o público que a gente já tem, que o público que eu, a Pabllo e a Luísa já temos. Era uma coisa para chegar em outro público que indiretamente assistir, porque é isso que eu sempre faço, eu tento chegar em outro público que indiretamente assistiu por outro motivo, mas assistiu e a gente ia fechar outros negócios em cima disso e tal, 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 tal. Enfim, minha ideia foi outra, vários outros motivos, não, 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 não. Não estou falando que o clipe está feio, não estou falando nada disso, só estou falando que a minha ideia foi outra. Quando eu chamo alguém para fazer meus roteiros, por exemplo, aí contratei o Giovanni Bianco para me dar uma ideia para um clipe. Eu tenho duas opções, ele me dá a ideia, eu tenho duas opções. Ou eu pego a ideia dele e aí, ok, adapto para o meu jeito e tal, mas ele está no projeto, eu pergunto a opinião dele e falo, e aí, você gosta disso, preto, branco, lá, 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 lá. Ou eu não uso a ideia dele e eu faço uma outra ideia do zero. É isso que você faz. Bom, eu particularmente. Quando eu estou errada, eu falo que eu estou errada, tá? Eu sei que eu não sou uma pessoa fácil de lidar, eu sei que sou uma pessoa complicada, eu nunca falei que eu era easy like Sunday morning, nunca falei. Porém, nesse dia eu fui uma princesinha. Eu estava, inclusive, nas minhas beats o dia, que eu estava princesa. Até porque quando não sou eu pagando, e não era eu pagando, era a Luísa. E ela que pediu para eu me meter, ela ainda foi e falou, Amiga, eu só estava passando um recado geral de todas nós que estávamos achando que o clipe ia ser de um jeito e ele era de outro. Ela pediu para eu falar. Eu falei, ok, vou fazer o que você está me pedindo, mas normalmente se o clipe não é meu, eu não me meto. Ela falou, não, se mete sim, eu gostaria que você se metesse como se o clipe é de todas nós, não sei o que eu falei. Então, tá bom, mas eu fui princesa, mas eu fui fofa. Por isso que ela foi me defender, porque na hora eu ainda falei assim, Ai, vem comigo para eu não me passar, para eu não ser grossa. E ela foi comigo, para garantir que eu ia ser fofinha. Por isso que ela foi me defender, eu nem pedi para ela. Eu fui fofa. Além do mais, eu fui fofa porque eu estava com vergonha que eu que tinha falado para ela escolher essa produtora, porque eu tinha olhado outros trabalhos e eu falei, ai, vão executar bem. E eu estava com vergonha porque eu mesma falei para contratar e não estava do jeito que eu falei. Então, eu estava sendo, eu estava pagando de maluca, né? Como é que a produtora que eu mesma indiquei não está fazendo o que eu gostaria? Enfim. Então, nem tinha como eu não ser fofa. Eu estava fofa, eu estava princesinha. Eu merecia palmas esse dia. Se eu não tivesse, eu falaria. Mas talvez se eu não tivesse sido fofa, aí não tinha vindo fazer biscoito na internet, né? Aí a gente fica pensando também. Porque tem vezes que eu não sou realmente, eu nunca tinha me dado um problema. Enfim. A gente até se arrepende de ter sido fofa. Mas vamos lá. Isso não significa que a pessoa contratada pode ir lá falar mal do produto, gente. Não é mal do produto. Não é mal do produto. Então, eu acho que a pessoa contratada pode ir lá falar mal do produto. Então, eu acho que o pessoal vai fazer. Então, eu acho que a pessoa contratada pode ir lá falar mal do produto.